A CIDADE NO BRASIL Tudo pelo que nós trabalhamos está em risco. Você não tem ninguém que possa matar o Henry Brogan. A Gemini vai cuidar disso. Quem é você? Eu não quero matá-lo. Tá, mas eu posso te matar? Eu tenho o colaborador perfeito. Ele previa todos os meus movimentos antes de eu executá-los. Quem é ele? Ele é tão bom quanto você, porque ele é você. A Gemini tá brincando de Deus com Daniel. Como isso é possível? Eles podiam clonar uma pessoa. Eles deviam ter clonado Nelson Mandela. Nelson Mandela não poderia matar um homem no trem em movimento a dois quilômetros de distância. Com tanta gente no mundo pra vir atrás de mim, por que ele mandou você? Porque eu sou o melhor. Você, obviamente, não é o melhor. Não tá vendo que eu não tô nada bem? Não hesite. Ele tem que morrer. Olha pra nós! Ele mentiu pra você o tempo todo. Você só quer me confundir. Daí! Eu quero salvar você! E se alguém descobrir o que nós realmente somos? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL